Localizados na região centro-oeste do Brasil, as cidades de Aragarças, Pontal do Araguaia e Barra do Garça sofrem com um problema sério na sua mobilidade urbana. Todo o trânsito pesado da BR-070 passa exatamente na parte central de ambas as cidades, provocando sérios problemas de mobilidade urbana. Mas o grande projeto de um contorno viário de 16,4 km promete desviar todo esse trânsito pesado pela parte externa de ambas as cidades e melhorar a qualidade de vida e mobilidade de todos os munícipes daquela região. Sejam bem-vindos ao canal Engenheiro Wilson Júnior e hoje vamos falar sobre o contorno viário de Aragarças, Pontal do Araguaia e Barra do Garças. Vamos lá! Fala galera! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Engenheiro Wilson Júnior e hoje é dia de falar sobre uma das obras muito pedidas nos comentários aqui do canal, que é o contorno viário de Aragarças, Pontal do Araguaia e Barra do Garças. Fica bem na divisa ali entre o Goiás e o Mato Grosso, uma obra de muita importância que a população de toda a região aguarda cerca de 25 anos para a conclusão dessa obra que será concluída ainda esse ano. Hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho falando dos contextos gerais aí da obra, vamos falar também um pouquinho sobre o andamento e algumas questões de engenharia que envolve mais essa grande obra que está ocorrendo no nosso Brasil e que vocês vão acompanhar aqui no canal, fechou? E de início aproveitando para convidar vocês, se não são inscritos aqui no canal, aproveita para ir um pouquinho para baixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo e se gostar do vídeo, no final deixa o seu like que vai estar me ajudando bastante e se puder compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família ou para quem você achar que devo compartilhar que também vai estar ajudando o canal, fechou? E aproveitando as considerações iniciais também para agradecer a um amigo JP do Araguaia, do canal JP do Araguaia, que eu vou deixar aqui para vocês, inclusive o link aqui na descrição também. Se você está acompanhando esse vídeo e está vendo essas belíssimas imagens aéreas, essas imagens são do canal do JP, então se puder também vai lá e dá uma força para o JP do Araguaia nesse link que eu vou deixar aqui na descrição, fechou? Então agora vamos falar sobre a grandiosa obra do contorno viagem de Aragarças, Pontal do Araguaia e Barra do Garças. Vamos lá! Barra do Garças, Aragarças e Pontal do Araguaia estão localizados no centro-oeste do Brasil, mais precisamente na divisa do estado de Goiás com o estado do Mato Grosso e a mobilidade urbana destas cidades sofre com um grande problema. Todo o trânsito pesado de caminhões e carretas que trafegam na BR-070 e que se destinam às BR-158, MT-100, MT-260 e G-194 passam exatamente na parte central destas cidades, representando um risco enorme à mobilidade urbana municipal. E a partir desses problemas surge como uma solução a implantação de um contorno viário com 16,4 km de extensão, sendo que desses 16,4 km de extensão, 6,3 km estão em território goiano e os demais em território mato-grossense. Ele conecta um determinado ponto da BR-158 por meio de um viaduto de acesso e vai na saída, próximo ao ponto final da cidade de Barra do Garças, sentido Barra do Garças-Primavera do Leste, contornando toda a parte externa das cidades e retirando esse tráfego pesado do centro das cidades. Essas obras são aguardadas há cerca de 25 anos pela população de toda a região e são divididas em dois trechos. Do lado do Mato Grosso nós temos um trecho de cerca de 10 km de extensão, que está sendo executado pela construtora Tripolone. Esse trecho possui um contrato de cerca de R$ 126,6 milhões para sua execução. Inclusive nele estão compostos e incluídos também a execução de duas pontes. Uma ponte de 168 metros de extensão, estalhada com um par de mastros, sobre as águas do Rio das Garças. Enquanto a segunda ponte é uma ponte de cerca de 241 metros de extensão, com dois pares de mastros, que é executada sobre as águas do Rio Araguaia, onde divide exatamente Mato Grosso e Goiás. Nesse primeiro trecho Mato Grossense está incluído tudo o que é a respeito de obras de infraestrutura do lado do Mato Grosso, inclusive a parte de encabeçamento das pontes. Agora partindo para o segundo trecho, a partir do encabeçamento da ponte sobre o Rio Araguaia até a intersecção com a BR-158, que está executando o consórcio Caiapó-Egetra. Esse consórcio será responsável pela construção desse trecho de 6,3 km de extensão e que vai desde o encabeçamento da ponte sobre o Rio Araguaia, lá do Goiano, até a intersecção com a BR-158, onde está também composta a construção de um viaduto de acesso. Esse viaduto de acesso está com as obras praticamente concluídas, faltando apenas a aplicação do asfalto. Inclusive vocês podem notar nas imagens que já está executada toda a parte de imprimação, que é a camada de ligação entre o pavimento existente e o asfalto, que vai vir logo a seguir. Agora chamando a atenção para algumas questões de engenharia dessa obra, além das pontes estalhadas construídas sobre o Rio das Garças e também sobre o Rio Araguaia, que vocês inclusive já viram aqui no canal várias outras pontes estalhadas e eu já expliquei como é que funciona. Essa ponte em questão, uma delas possui um par de mastros, outra possui dois pares de mastros. A execução dela, inclusive vocês vão notar nessas imagens aí que eu vou colocar para vocês, foi executada por meio das duelas moldadas em loco, ou seja, cada segmento ali que foi formando sobre as águas do Rio Araguaia e Rio das Garças foi por meio de montagem através de formas, montagem de armaduras e concretagem no local. Não foi já com as peças prontas como ocorreu lá na ponte da integração, que vocês acompanham também aí no canal. Além das pontes estalhadas, eu gostaria de chamar a atenção para vocês para os métodos de contenção que estão sendo executados nessa obra. Primeiro ali bem próximo à cabeceira da ponte sobre o Rio Araguaia, do lado do Mato Grosso, vocês notam aí essa parede cheia desses pontos aí que vocês vão notar, inclusive eu garanto que todo mundo aí que vai assistir o canal já viu em algum lugar esse tipo de parede. O que que é? É então a cortina atirantada, ou seja, é feita então a execução dessa parede de concreto em ambas as laterais para então garantir essa estabilidade lateral inicialmente, depois é feita então a perfuração dessa parede nos pontos desejados e indicados no projeto com o comprimento necessário, com o diâmetro necessário, com a inclinação necessária por lá dentro para garantir então essa estabilidade do tirante. E depois que é feita essa perfuração, então o que que ocorre? É furar dessa parte do concreto e depois com o auxílio de uma perfura atriz você fura a parte em terra e depois disso é então feita a colocação do tirante. Nessa parte há dois métodos. Um dos métodos é você colocar a cauda de cimento que vai formar o bulbo de tensões na ponta do tirante antes. Quando você faz dessa maneira, você coloca então, injeta a cauda de cimento e logo em seguida é obrigado a colocar o tirante. Quando é executado da segunda maneira, então você coloca o tirante e depois injeta essa cauda de cimento para formar o bulbo de tensões. Esses tirantes que serão colocados podem ser de duas maneiras, ou cabos de aço ou barras de vidague. As barras de vidague, quando são implementadas, elas são obrigadas então a ser emendadas. Muitas vezes quando ultrapassa o comprimento de uma barra, você tem que fazer a emenda então por meio de porcas ali e promover então a união dessas duas barras. Enquanto os cabos de aço, você pode então comprar uma bobina, por exemplo, de cabo de aço e cortar exatamente o tamanho que você vai precisar. Essas duas diferenças. Mas pode ser executado. Pode ser que, vamos supor, seja aberto um trecho daquele ali e você notar, vai ser uma barra de vidague, que é esse modelo que eu mostrei aí para vocês, e o outro por meio de cabos de aço. São vários cabinhos de aço ali que são protendidos depois. Depois de colocados os tirantes, então, é completado toda a parte da cauda de cimento até a parte final do furo, a parte externa dele, e depois disso é esperado um tempo de cerca de 3 ou 7 dias para a aplicação da proteção. Porque há uma diferença também entre o cimento que vai ser utilizado. Você utiliza uma data de cerca de 3 dias quando utiliza um cimento ali, que é um cimento de alta resistência inicial, ou você pode ter que esperar cerca de 7 dias quando você usa um cimento comum. Beleza? Entendido? Esperar o tempo de cura é necessário, então é feita a aplicação da proteção, que nada mais vai ser do que aplicar uma força a fim de esticar esse tirante e manter essa estabilidade entre o muro de contenção e o solo. Ou seja, vai promover então toda essa segurança e estabilidade nas laterais ali onde foram escavadas. Então, para vocês entenderem o que tem dentro desse quadradinho ali, é nada mais é do que a ponta do tirante, uma placa ali que vai ser encaixada no tirante, e algumas porcas e arruelas necessárias para garantir então essa estabilidade do tirante e possibilitar então que ele não volte ali sentido contrário da proteção. Beleza? E depois isso é feito então a concretagem desses quadrados ali e por isso que fica ali todos esses pontinhos ali nessa parede para todo mundo entender mais simplificadamente como é que funciona isso daí. E agora chamando a atenção para o segundo método de contenções que estão sendo executados ali e que é um dos últimos serviços ali de maior volume que está em execução atualmente nas obras do contorno viário, que é essa parte do encabeçamento da ponte do lado goiano. Ali nós podemos notar o uso da terra armada, que nada mais é do que essas placas de concreto que são intertravadas entre si e são garantidas a estabilidade por meio dessas fitas metálicas ali desses, vamos dizer assim, pequenos tirantes que são presos a essas placas e também são colocados ali na parte interior do aterro onde está sendo feita a compactação, onde está sendo feito todo o aterro e compactação. Ele vai permanecer e ser feito toda essa estabilidade em função dessa compactação que é feita nesse aterro que está sendo colocado na parte interna dela, ou seja, é dessa maneira que funcionam essas placas. Não são simplesmente colocadas uma em cima da outra, também essas fitas, esses pequenos tirantes, vamos dizer assim, que ficam lá no corpo do aterro e que são compactados ali e vão formando ali então toda essa parte de encabeçamento da ponte. Também entre as placas há um aparelho de apoio, um neoprene, cerca de um centímetro ali, que é colocado para que não fique então uma conexão concreto-concreto. Então tem ali essa espécie de uma borracha que vai então promover e distribuir toda essa movimentação que ela vai ter ao longo do tempo e não fique então material sólido ali com material sólido. Então ela pode ter essa movimentação leve. Só para vocês notarem, inclusive eu vou deixar aí para vocês apontado aí no vídeo, as fitas metálicas ali que são presas a esse sistema de terra armada, essas placas de concreto que são dispostas ali no corpo do aterro para vocês notarem como é que funciona. E vocês com certeza vão me perguntar, essas fitas funcionam? É seguro ou não é? É seguro, pessoal. Tanto é que toda a parte de compactação, inclusive vocês veem nas imagens os rolos pé de carneiro que passam ali em cima do aterro que recém foi colocado. Então toda essa parte de compactação é calculada já pensando na estabilidade desse sistema de contenção de terra armada, beleza? Falando um pouquinho do andamento das obras, do lado Mato Grossense, as obras já estão com um pouco mais de 80% da sua execução concluída e finalizada esse trecho. E do lado Goiano, do lado de Aragarças, está com 78% aproximadamente da sua execução concluída. Estão quase aqui emparelhados ali a execução de ambos os lados. A expectativa é entregar essa obra ainda esse ano a toda a população. Inicialmente será feita a entrega então das vias, todo concluído ali a rodovia, e depois então vai ser feito com o decorrer do tempo, é feita toda a parte de iluminação e finalização de alguns pontos ali de sinalização viária, de placas ou coisa relacionada a esse tipo, beleza? Lembrando que depois de finalizado esse encabeçamento da ponte do lado de Goiás, que vocês podem notar aí que rapidamente se formou ali toda a parte do encabeçamento, embora a diferença de altura fosse grande, foi rapidamente executada. Se aproximamos agora então da finalização, depois de terminar dessa etapa e concluir toda a parte de compactação, então é feita a aplicação ali, o término da aplicação da impremação e começa então toda a parte de asfalto e também toda a sinalização horizontal que deve ser feita. Bom pessoal, o vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, vou trazer um pouquinho aí de informações para vocês a respeito dessa grandiosa obra na divisa do Mato Grosso com o estado de Goiás, uma obra muito importante para a população, que tem a mesma função, inclusive um detalhe importante de ressaltar é que essa BR-158 ali nesse trecho que vai possuir o viaduto de acesso ao contorno viário de Aragarça, Barra do Garça e Pontal da Aragaia, ele vai, essa BR-158, ela pode se conectar diretamente com outro anel viário que inclusive tem aqui no canal o vídeo, que é o contorno viário de Jatai, que é uma obra que também tem a mesma finalidade de retirar então todo o trânsito pesado do centro da cidade de Jatai e deslocar por meio desse contorno viário. Eu acredito que inclusive ainda até o final desse ano ambas as obras vão ficar prontas e então a população tanto dessa região de Barra do Garças e também na região ali de Jatai vão agradecer e muito essas obras de anel viário porque promove, além de toda a segurança na mobilidade urbana, também vai promover uma valorização imobiliária por conta da retirada desse trânsito pesado do centro das cidades, beleza? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, não esquece também de deixar o seu comentário aqui e dizer o que você achou desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta ali que eu vou estar arrumando um jeito de responder para vocês e se possível vou estar produzindo mais vídeos a respeito dessa obra para solucionar também algumas dúvidas que ficaram. Esse foi apenas um primeiro vídeo explicando o contexto geral da obra e o andamento atualmente, mas quem sabe futuramente a gente pode trazer mais conteúdos a respeito disso, fechou? Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui, não percam o vídeo de amanhã falando sobre a Perimetral Leste e a via que dá acesso à ponte da integração lá em Foz do Iguaçu, beleza? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até amanhã, valeu!